Bate bola com Gustavo Doria Filho E uma coisa que eu acho que me deixou muito encantado de participar, de estar aqui em Trancoso e poder ver as transformações que essa companhia passa é o foco na distribuição sempre com o olhar atento para o corretor. Fala um pouco dentro dessa estratégia. Eduardo no Brasil e a Alianz Global venda esse movimento no Brasil. Como é perceber? Olha, o primeiro é reconhecer que nos últimos anos a gente passou de uma cota de mercado de perto de 3 a 4,7. Tínhamos um milhão de veículos assegurados, hoje estamos mais de 2,5. Na verdade, nos últimos seis anos, sete anos, a gente cresceu muito. Mas ainda não chegamos ao patamar que a gente quer. Quando eu cheguei para o Brasil, a primeira coisa que eu tentei fazer é falar português. Para quê? Para entender uma cultura das pessoas com as que você trabalha. E quando você chega ao Brasil e entende a cultura e entende o mercado assegurador do Brasil, o mercado assegurador do Brasil, na muita diferença entre os mercados europeus, é um mercado de corretor. se você quer ter sucesso no Brasil, você tem que estar perto do corretor. E quando falamos perto, não quer dizer não ter tecnologia, digitalização, modelos operacionais que contribuam a fazer o trabalho fácil. Estar perto quer dizer escutar. Quer dizer ter uma escuta ativa. Quer dizer ser responsável das críticas e tentar melhorar as coisas que estão acontecendo. E com esse olhar eu cheguei ao Brasil. Eu estava hoje conversando com o Nelson e dizendo a ele que essa é uma oportunidade incrível de poder ouvir da ponta as suas visões e experiências. E falei para ele que presente ele ter chegado na companhia pouco antes de um encontro como esse. E já que ele está sentado aqui, eu queria que você falasse um pouco do que significa a chegada de Nelson para a companhia. Bom, as coisas não acontecem por nada, acontecem de propósito que o Nelson se incorporou antes do evento. O que a gente acha é que nós, nesse caminho, nesse caminho de escuta, nesse caminho de estar mais perto do corretor, a ponta é muito importante. Mas a ponta tem que trazer uma informação, um olhar, que o resto da organização seja capaz de entender e de implementar e de levar a termo. E fazer a transformação com essa escuta. Então, eu gostaria de atrelar aqui, a chegada do Nelson nos traz uma pessoa muito qualificada, com muita experiência na ponta, que é capaz de transmitir para o David Beatham, o Luciano, ou a Rosely, puxa, o corretor me está pedindo isso, mas isso tem valor. Isso é certo, vai dar certo. Está sendo pedido porque tem um olhar que é mais perto do cliente, mais perto desse posicionamento de escutar. E eu acho que o Nelson faz muito bem esse papel. Eu achei que a minha impressão que eu fiquei dele é que ele vem daquela tribo de gente que gosta de gente. Então, ele se relaciona bem, eu acho que ele... Não, ele fez uma apresentação muito boa. Ele me apresentou muito bem. Eu acho que tive com ele hoje na praia também, bebendo na fonte do corretor. Eu acho que ele tem viajado muito, então a gente tem acompanhado, não sei o que, excesso de muitas viagens. E eu acho que... Ele correu todo o Brasil já, acho que duas vezes praticamente. Em quantos meses ele tem na casa? É, dois meses. Em dois meses ele derrubou todo o Brasil. Não, e trouxe ideias novas, a gente mudou, e trouxe um olhar muito bom. Agora o nosso desafio é que o resto da companhia, o resto da organização, avance na velocidade que a área comercial está avançando. Estamos preparando para os próximos anos, é uma companhia onde todo mundo está mais perto das pessoas. Bate bola com Gustavo Doria Filho.